E eu quero que essa imagem tira um aplauso para o meu Deus! Oiê, tá louca? Esse é o novo sucesso Vem, vem dançar o pago funk dos comiqueto As mulheres chegando e sambando de ladinho Fica gostosinho, olha o som do cavaquinho Bota a mão na cabeça, vai, vai descendo um pouquinho Vai, bota a mão na cintura, vai, vai mexendo o copinho, mexe E o pandeiro rolando, vem, elas vem requebrando Vai, bota a mão na cintura, vem, então vem rebolando E olha o cavaco chorando e o bumbum, balançando e o bumbum, balançando o balanço Olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho E olha o cavaco chorando e o bumbum, balançando e o bumbum, balançando o balanço Olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho E olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho Oi, e tá louca? Esse é o novo sucesso Vem, vem dançar o pagô, foi que tu escome quieto As mulheres chegando e samba no tiradinho Fica gostosinho, olha o som do cavaquinho Bota a mão na cabeça, vai, vai descendo um pouquinho Vai, bota a mão na cintura, vai, vai mexendo o comprinho, mexe E o bandeiro rolando, vem, elas vêm requebrando Vai, bota a mão na cintura, vem, então vem rebolando E olha o cavaco chorando e o bumbum, balançando e o bumbum, balançando o balanço E olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho E olha o cavaco chorando e o bumbum, balançando e o bumbum, balançando o balanço E olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho E olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho E olha o cavaco chorando e o bumbum, chacoalhando o chacoalho Eita, pô!